Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Bárbara Martins e eu sou empreendedora, consultora de beleza natura, presencial e digital e criadora do curso Empreender Começando do Zero. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar uma maneira prática, fácil e muito eficaz para quem quer vender do digital para o cliente do presencial. Vocês têm me perguntado bastante em questão de precificação de produtos, se eu vendo no mesmo preço que está lá no espaço digital, como que eu faço, eu compro o produto, depois eu vendo para o meu cliente, eu recebo do cliente à vista, no cartão. Então o vídeo de hoje é para tirar todas essas dúvidas e te ensinar a melhor maneira de você vender no espaço digital para o cliente do presencial sem tomar nenhum tipo de prejuízo e principalmente sem comprometer aí o seu dinheiro na dúvida se o cliente quer ou não o produto. Fique aqui comigo que eu prometo que esse vídeo vai te ajudar bastante. Eu já vou pedindo para você chegar deixando aquele like que me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Clique aqui no botãozinho vermelho, se inscreve se ainda não for inscrito, vem fazer parte do nosso canal, vem aprender bastante sobre empreendedorismo, consultoria de beleza e me acompanha também lá no Instagram, por lá a gente tem um contato mais direto e eu também estou sempre passando dicas para ajudar você e o seu negócio. Então, para muitas consultoras de beleza, ainda hoje o espaço digital, ao invés de ser um aliado na hora das vendas, tem sido aí um concorrente, porque a consultora se sente na dúvida se ela posta a promoção do espaço digital para o cliente do presencial, se isso vai influenciar na queda das vendas da pronta entrega e todas essas questões que eu super entendo. Afinal de contas, no início da minha consultoria digital, eu também tinha essa insegurança e esse medo. Só que o que eu quero te falar nesse vídeo, primeiramente, é que o espaço digital ele é um aliado, onde você vai vender muito mais na quantidade, né? Ao invés de vender um produto, você vai vender quatro, cinco. Então, por mais que você esteja lucrando menos, né? Que na revista, por exemplo, você acaba em quantidade lucrando muito mais. E eu vou começar a explicar para você a minha metodologia, tá gente? É a minha estratégia de venda. Eu tenho duas maneiras de trabalhar as promoções do espaço digital. E vou começar deixando aqui, vou até arredar um pouquinho. Vou deixar aqui para vocês um vídeo como eu fiz hoje. Para quem não sabe, hoje, né? Estou gravando o vídeo, assim que eu terminar de gravar, hoje eu vou liberar para vocês. Então, hoje, segunda-feira, dia 23, já começamos a semana com uma super promoção. Que é esse combo aqui, o combo de pitanga. E o que é que vinha nesse combo? Vinha uma colônia, 150 ml, um refil de colônia, 150 ml, um sabonete líquido e um refil de sabonete líquido. Tudo isso saindo aí por R$98,90. O produto a preço cheio sairia a mais de R$222,00. Então, pensa bem que descontão. Aí, a primeira dúvida da consultora vai ser, vale a pena eu divulgar esse combo para os meus clientes do presencial? Primeira coisa, colega, coloca na sua cabeça. Se o seu cliente não comprar de você, ele vai comprar de mim. Ou de qualquer outra consultora que está aí na internet, que está divulgando e que está querendo vender. Então, por que você vai perder a oportunidade de vender e de mostrar para o seu cliente que você tem as melhores ofertas? Essa cliente que me chamou aqui, vou deixar o vídeo do atendimento que eu fiz com ela. Ela me chamou porque ela viu esse combo no meu Instagram. Ela bateu print e mandou para mim no WhatsApp. Perguntando quais os itens que vinham e dizendo que ela queria adquirir. Como que eu fiz para essa cliente? Eu fui lá no espaço digital. Coloquei os produtos na sacolinha. Finalizei a venda. E na hora que você finalizar a venda, você vai colocar, pelo seu cadastro mesmo, você vai colocar para editar o endereço de entrega. Ou seja, não precisa você ir criar cadastro para o cliente, fazer aquela coisa toda, porque você vai perder muito tempo. Então, basta que você entre no seu próprio cadastro, faça a compra e na hora de finalizar, você vai editar e colocar o endereço dessa cliente que está te comprando. Então, foi isso que eu fiz, coloquei o endereço dela, finalizei a compra e gerei um boleto. Esse boleto, gente, eu encaminho para a cliente do meu presencial e aí essa cliente vai pagar o boleto e eu falo com ela que em uma semana ela recebe diretamente os produtos na casa dela. Olha só que simples, olha que fácil, não tem aquela incerteza de, ah, eu preciso comprar o meu dinheiro para passar para essa cliente, essa cliente, se ela desistir. E se na hora que o produto chega ela falar que não quer, você vai correr o risco. Mas dessa maneira que eu estou te ensinando, você sempre vai finalizar a venda e em seguida gerar o boleto e passar para essa cliente. Agora, se essa cliente confia em você, se é uma cliente antiga do seu presencial, ela pode até falar com você, olha, vou te passar os dados do meu cartão de crédito e você passa no cartão. Tranquilo, eu também faço assim, mas 90% das vezes eu faço a compra, gero o boleto, envio, a cliente paga e está resolvido. Mas eu tenho uma segunda maneira de trabalho, hoje, por exemplo, também estava na promoção os batons, vou deixar a foto para vocês conferirem. Então, os batons cremosos Natura Fáceis saindo por R$ 6,75. O que eu faço nesse caso? O produto é muito barato, então a chance do seu cliente querer inteirar R$ 99,00 em compras para receber frete grátis é pouca. Então, eu vou lá, compro o batom e vendo para o meu cliente num preço muito bom, mas um pouco diferente do espaço digital. Então, por exemplo, esse batom eu fiz essa promoção aqui para o meu cliente, colocando pague um e leve dois. Cliente ama promoção em que ele ganha alguma coisa, né? Um brinde, um refil. Quem não ama ganhar alguma coisa, né, gente? Então, aproveite a oportunidade, no caso aqui eu estava vendendo dois batons por R$ 15,00 ou, no cartão, dois batons por R$ 18,00. E olha só que preço sensacional. Dois batons sairiam aí por quase R$ 30,00. Eu estou vendendo com, né, 50% de desconto para o meu cliente e oferecendo para ele a oportunidade de comprar só dois batons. Não precisa ele comprar R$ 99,00. Então, são duas maneiras diferentes que eu faço aqui. Para mim, dá muito certo. Eu vendo bastante na quantidade. Agora, se for aquele cliente mais especial, é uma prima, é uma amiga que falar comigo, Bárbara, eu vi você postando aquele produto tal do espaço digital. Você pede para mim, quando chega eu acerto com você, eu posso até fazer. Mas se eu tiver absoluta certeza de quem é a cliente, né, que não vai me dar um cano, não vai pedir depois vazar, aí eu consigo fazer uma exceção para essa cliente, para esse cliente. E dessa forma, gente, tem dado muito certo para mim. Eu fiz em um mês e meio, 3 mil pontos em vendas no espaço digital, né. Então, eu estou muito satisfeita, muito feliz. E o conselho que eu dou para você é, não perca venda por medo. Medo de vender barato. Pense que você vai lucrar na quantidade que você vender. E vai lá e arrase, mostre para o seu cliente que você está preocupada com o bem-estar dele. E não com o seu lucro. Ou seja, você vai conseguir as melhores promoções para ele. E com isso, esse cliente vai te procurar quando ele precisar de um presente. E ele vai comprar na sua pronta entrega. Se um desodorante acabar, ele não vai querer esperar chegar no espaço digital. Ele vai comprar na sua pronta entrega. Então, não se preocupe, porque os meus clientes do presencial que compram comigo no espaço digital, nenhum deles deixaram de ser meus clientes no presencial. Continuam me comprando na pronta entrega também. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa para mim o like. Comenta aqui embaixo. E compartilhe no seu grupo de amigas, de consultoras, de colegas de trabalho. Para que esse vídeo chegue a mais pessoas e consiga ajudar a todas elas também. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.